MÚSICA 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 Bora pra mais uma aí galera, hoje vim no convite do meu parceiro Vandier, o Venom na pista MÚSICA Vamos ver aí galera, tanto a picape quanto o Willys, pneu agrícola, vamos ver como que tá a pegada Cê tá doido? MÚSICA Enterrou, enterrou Pode esquecer, vamos no guincho, vamos no guincho MÚSICA MÚSICA Parou MÚSICA 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 PEDRO MÚSICA É, veio, mais baixinha né, veio na boa Qual mecânica que tá aí, Vanger? Conte pra galera aí 2.5 maxzinho Não tá puro? Não É, a gente acha que isso Esse que você foi, o parafuso já não tá mais lá Os eixinhos daí da picape mesmo? Da picape mesmo, originalzinha E os agriculazão Aí galera, olha aí Bora! Tá aí, Dentinho? Vambora A gente vai ou não? A gente vai ou não? Aí ó, achamos ele, velho Cabinho originalzou, só os pneus Vambora Vai lá Pode ir, pode ir Toma resia, aí Vai! 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 Vai na manhã, vai na manhã Vai! 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 Tem pá! Ele tá lá em cima, a subida é assim Aqui foi, apressado é uma passa Repiazada, não traz equipamentos Olha, parou lá galera, aqui é um paredão, o Van Dior tá lá em cima, vai voltar pra ver se sobe arrastando Vamos ver Nem força, Deitinho Tá chegando aí já Mas Deitinho vai parar aqui, ó Sim Não, Deitinho não arranca aqui, tem que sair de lá Vamos lá os dois, firme Pode ir, pode ir Parando, hein Aí a Marquinha, foi de arrasto até o final Vamos ver o Ilão agora Ai, ai, ai galera Vocês acham que é fácil aí, ó Tão aí moído Um sol De matar E os caras de a pé Subindo o morro E vem o bruto Segura, segura Tá passeiro ali, ó Aí, ó galera, quem que nós achamos aí, ó Carreira solo, manilha agora? Isso, cadê pedraliza ali Bora Então beleza Valeu meu irmão, bom domingo pra vocês aí Falou? Bora O homem tá fazendo história, cara Com aquele blindado Sol, velho O mais bravo é esse? Venha pra ver, chevão Venha, venha Aqui, venha no meio Os caras tentando, Marco Ele passou lá no primeiro Ficou zoando o Van Dier Agora estão botando a pressão dele Van Dier, vem por aqui E nós passamos lá no desvio Eu nem vi que ele mandou esse carro Não É É Não 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 Agora eu aguento homem Olha o homem que tá com o braço pra fora, cara, se agarrando lá Eu vou subir ali e olhar, pera aí Rézinha, meu irmão Para aí, para aí que não tomba Pode voltar Vai ou não vai, Dentinho? Não vai, né? Bora Aqui? Acho que é aqui mesmo Não, aqui não Ali, ó Vai Spirits, né, galera? Vamos embora Não vai, né? Não vai, né? Não vai, né? Não vai, né? O que é que estão? O que é que estão? O que é o carro? O que é o carro? Deixamos a Hilux lá em cima, turma. Aí o nosso piloto. Olha o passageiro agora, o piloto da Hilux. Cadeirinha de praia aí, Deitinho? De boa? Tá certo? Comfortável aqui, né? Agora com os outros. Vambora! Agora vamos ali pegar a Hilux e vamos para a próxima. Cadê o Zequinha? Onde está o Zequinha? Olha lá o que é o Zequinha. A cerveja, a cerveja. Controle, controle. A cerveja. Quanto tempo, hein? Por isso tem que descer de um mar, né? É, claro. Me deixa sair. Meu amigo, hoje cara, ele não está... não está a Celerador. Muito de acordo hoje. Não. Nem um pouquinho. Não botou o Maxonzinho para girar a rolo. E o medo. Show de bola. Vamos voltar agora aqui, turma. O Van Djer tinha perdido o celular. A minha GoPro tinha parado aqui. Mas, ó... E quase foi de novo. Aqui, ó. Só um drogadinho da tela. Chegou a envergar, ó a marca. Marco velho passou em cima do bicho. Virou oito celular. Mas resgatamos e agora vamos fazer o Suzuki Extreme. Tá aí, meu irmão. Vamos que vamos. Bora. Vamos lá. Obrigado. Joga reto, caralho. Reto. Indireita. Reto. Aí. Devagar, caralho. Devagar, devagar. Primeira reduzida vai largando o pé. Acelera. Acelera agora. Acelera. Venha, venha. Olha só o bar lá. 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 Jazão da craudete. Força pro guicho. Pare, pare! Primeira é guicho. Oh Senta aí pra trás Agora é pra lá, agora é chamar, se você for falar, chamar a dor é pra lá Volta! Volta que agora vai! Liga a ventoinha Deixa eu abrir minha porta agora aqui ó, engenharia da NASA Hã? Chama o Len! Filma aqui então! Chama o Len! Filma aqui! Agora eu vou abrindo o motorista A dele é extensora, a do passageiro é corda O que que aconteceu? Segunda-feira as portas, material de construção Material de construção, outra mela Estamos entrando aí galera, trilha da igrejinha A porta naquele padrão Que horas são já vai ter? Umas seis e meia? Eu acho que aí tem Vambora Acabamos se desencontrando ali num trecho galera Escureceu, estamos na zerozão aqui da igrejinha agora Esperamos a galera chegar aí Aqui é o pior parque Vamos ver Umas seis-feits Opa Tempo Os dois Opa 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 Eubudou Mas A Ele vem da manha, cara Olha, o Netão nem cai na trilha Bem de boa Galera, nossos companheiros agora, a Raiduquinha da volta e o Netão com a gaiola 4x2 Trilha infinita Fazendo a igrejinha em trilha infinita, né Vanjer? É, vamos até acabar o diesel A patroa liberou o Vanjer no domingo, só no balão até que horas? Claro que acabar o diesel, tá caramba Tá cheio o tempo ainda Direita, reduza ela Eita Nós estávamos simples aqui, olha Chupa na tela Ah, que nosso A galinha vem da manha Pena galera que mais uma vez nós estamos chegando aqui a noite E não conseguimos filmar direito pra aparecer bem os carros Mas, cara O trecho é top Pare, pare pra ver os caras Oh, volte Segura Tá vendo? Tô Ah, bicho velho Devagar, devagar É boa, é boa Essa aqui Essa aqui, essa aqui Oh, 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 oh Olha aí com você Galera, vamos encerrando por aqui, diazão top Partiu casa e estamos prontos pra próxima, né Vanjer? Bora? Bora, bora, bora Só bacia e bora Chupa a cadeira Comente, deixe o like, compartilha a mão que eu posso Chama, chama, chama Vai, 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 vai Os guris tão louco Trim infinito, trim infinito, trim infinito Estamos aí, piazada Encerrando mais um rolezão aí, ó Bora, do que que estamos, Netão? Ganhou novo Aí, ó A pé é vida, cara Pena que nós chegamos de noite ali Mas vocês vão ver a gaiolinha, cara Fez a igrejinha com nós lá O salpoente, tudo top, cara Top Pena que nós chegamos de noite ali O capô da picape do Vanjer É mais alto que o teto da gaiola Ele ficou em choque Vambora, galera E aí